Cê não sabe como é que caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Bandida é diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Não se sinta carente, no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um babote No carro só trepe, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Cê não sabe como é que caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Bandida é diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Não se sinta carente, no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um babote No carro só trepe, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Cê não sabe como é que caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Bandida é diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Não se sinta carente, no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um babote No carro só trepe, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Tubarão Esse é o canal Aqui é Funk, copia não comédia